A questão da vacinação para bebês é uma questão ayurvedicamente delicada na sociedade que a gente vive, né? E, tradicionalmente, o ayurveda tem algumas formas de vacinação natural. Ela estava mexendo agora no teu orelha, né? Exatamente, ela acertou. Uma das coisas que são um dos samskaras, um dos, vamos assim, ritos importantes, é quando pega uma agulha de ouro e fura essa parte do lóbulo da criança. Porque isso serve como um processo de vacina, ok? Também estimula o cérebro, etc e tal, mas aí já é um ayurveda muito louco demais para a nossa concepção ocidental da vida. Vamos fazer uma coisa que é bem mais simples e um tanto efetiva, ok? Por a dose pediátrica da criança ser uma dose muito pequena, não que isso não funcione para adulto, mas, na verdade, esse procedimento, ele é feito meio que desde que a criança nasceu, ou seja, e vai a infância toda tomando, aí o resultado é bem espetacular, ok? Que se chama água de dois pontos. A mais famosa é a água de ouro, mas também tem água de prata e água de cobre, ok? A água de cobre a gente usa como adulto para botar no copo de cobre a água para dormir, e você, de manhã, toma ele e isso ajuda a evacuar. Então, a princípio. A água de cobre é das três a única que é regularmente usada pelo yoga, de uma maneira, assim, sem ter que esquentar, ok? Então, tem um site chamado Artesanato em Cobre, que você pode entrar lá e pedir um copo, tem um copinho pequeno também, né? A diferença é que quando você for pedir, não do tamanho dos copos, é quando você for pedir, ele vai te dar a opção de ser galvanizado ou não galvanizado. A única diferença disso é se ele vai ficar fosco ou não, porque o cobre oxida, que nem aquela moeda de cinco centavos, entende? E aí, se você pedir o não galvanizado, ele vai ficar meio fosquinho, nada demais, ok? Mas se você quiser pedir o galvanizado ou não galvanizado, o que importa é, você põe ano de noite, e você pode usar você isso também, enquanto está amamentando, isso é bem bom. Você põe a água ali de noite, potável, né? E de manhã você toma aquilo, aquilo ao longo do tempo ajuda o teu intestino a funcionar melhor. Se você quiser pegar essa água de cobre e amornar ela, você tira ela desse recipiente, amorna, pode pôr limão, pode botar mel, pode botar o que for, mas não volta para o copo de cobre, ok? O copo de cobre você pode até usar sal e limão para limpar ele, esfregar ele, mas ele vai ficar preto de novo. A parada para não ficar preta é comprar galvanizado lá no site do Artesanato em Cobre, você consegue comprar para você, para o seu marido, para a sua filhota, ok? Olha, ela gostou do copo de cobre, gostou da notícia? Ai, eu vou gostar disso, meu intestino vai gostar disso, ok? Você quer participar do vídeo? Bom, então, a primeira coisa para você é só água de cobre, isso, só risalvo. Isso tem um efeito que você não precisa esquentar, ok? O cobre é só botar ele de noite, umas 6, 8 horas e não precisa tomar o dia inteiro disso. Só você tomar ali. Isso funciona como um tônico intestinal, que ajuda você a evacuar a criança todo dia, sem exatamente ser um laxante, ok? Porque ele trabalha o movimento peristáltico do intestino e é bem importante. Aí, além disso, é, eu sei que você não vai querer de ouro, você vai querer de prata, eu sei. Tenha as águas fervidas reduzidas ou a metade ou um quarto. Isso, é de prata mesmo que você quer, né? Esperto, esperto. Então, para pessoas com mais desequilíbrio de pita ou prata, por ter essa característica de esfriar, você pode ter o que for, um anel de prata, mas é só prata, entendeu? Não é um que você fez com um golpe para o negócio de astrologia, não. É só um anel de prata, ok? Simples, que nem aliança, ok? Você pega esse anel ou qualquer coisa de metal ali, põe uma quantidade de água de x, e você vai ferver e reduzir aquilo para um quarto de x. E ao longo do dia, você dá colheradas para ela. Não sei lá, você põe ali uns 200, 300 ml e reduz aquilo para um quarto. E é colherada. Mas cinco, seis vezes ao dia, você dá uma colherada. Não é para dar ela de uma vez só. Doses homeopáticas, é a ideia, ok? Então, você faz isso no início do dia, no final do dia terminou. No outro dia, você faz. Importante, essa panela não é de alumínio. É, alumínio não. Alumínio eu não gosto, não faz de alumínio para mim. Não vamos fazer de alumínio. Fica tranquilo que vai ser tudo bem. Pode ser ágata, pode ser vidro, pode ser o que for, ok? O importante é que... Se tiver que dar de mamar também, não se preocupe. A prata, ela tem o efeito de ser mais lunar, mais refrescante. Para uma criança que sua a cabeça, etc. Não vem do ouro, que é foda. O sol, ele não vai ser uma boa ideia, principalmente no verão, ok? Todos os dois estimulam o sistema imunológico. A prata, ela estimula mais o sentimento de conexão, etc. Ela estimula um pouco mais o prano, ok? O ouro estimula mais têdias, ajuda a pessoa a ter mais clareza, etc. Mas têdias esquenta, certo? Então, não é muito bom para uma pitinha aí ficar com a cabeça em chamas, certo? E aí, o que você faz? Eventualmente, você percebe que quando está na estação do ano mais quente, como a gente está chegando agora, ainda que... Bem, bom, ela já começa a ficar com algum sinal de desconforto com a roupa, etc. E tal, você vai para a prata, ok? Você percebe que ela já não está mais reclamando de estar de roupa? Você vai para o ouro. Tem problema de fazer os dois juntos? Não. Mas os dois juntos é meio que junção de estação. Entende? Quando você está indo, tipo, do frio para o quente, você usa o ouro e a prata, e aí você vai tirando o ouro. Então, um dia você põe, outro dia você não põe, etc. Para fazer essa mudança de metabolismo. E o contrário, quando vai esfriando, certo? Esfriando, eu quero dizer, principalmente no metabolismo dela. Você pode tomar essa água também. Principalmente no período que você ainda está amamentando, que isso vai ajudar esse processo dela a receber isso através do leite. Mas esse processo homeopático não é do estilo quanto mais melhor, ok? Ele é aquela versão da Ayurveda que é Todo dia ela faz tudo sempre igual. Então, na medida em que ela for crescendo, ela pode aumentar um pouco dessa dose. Mas a ideia é, daqui a cinco anos, quando ela estiver no jardim de infância dela lá, e todas as crianças ficando doentes, e, entre aspas, ela misteriosamente não estando ficando doente, você vai falar, nossa, não é que aquele esforço deu jeito mesmo? Mas, assim, você também pode usar isso, ok? E uma outra coisa que não é muito comum, mas, de um ponto de vista ayurvédico, é interessante, tem um livro que se chama The Power of Rudraksha. É isso mesmo que você está babando agora. Então, existe, dentro dessa parte mais energética do Ayurveda, uma série de tratamentos feitos a partir da Rudraksha. Eu não sei se você sabe, mas essa Rudraksha que a gente usa, assim, normalmente, ela se chama Panchamuki. Porque ela tem, a princípio, cinco faces. Aí você fala, como é que eu conto cinco aqui? Se você vê bem de pertinho, bem de pertinho, de pertinho mesmo, você vai girando, assim, e você consegue ver que ela tem umas, uns picos e uns vales, ok? Cada, entre dois picos é uma cara, entre aspas, ok? Então, tem desde uma cara até um monte de cara, ok? E todas elas têm a ver com os determinados grahas lá, etc. Mas, assim, não custa nada, eventualmente. Você vê se a água de Rudraksha para ela, no caso dela, funciona bem também. Por enquanto, a gente não precisa entrar nos detalhes de o que um MUC faz, dois MUC faz, três faces faz. Deixa isso para quando você estiver na Índia, indo lá numa loja que o cara vai abrir uma gaveta, assim. Vai sair um monte de Rudraksha esquisito, etc. Por exemplo, eu tenho uma que é de Ganesha, que é para hipertensão e para desequilíbrio de pita. Então, essa você põe na água, pode botar no copo de cobre. E ela ajuda a calmar o pita. Quando chega o verão, eu põe ela na minha água de cobre. Então, assim, tem umas coisas muito loucas da Ayurveda, mas é uma Ayurveda mais indiana, que no Sinês a gente vem aqui, ah, não fale isso não, vamos ter socorro, certo? Mas a Rudraksha tem uma característica bem diferente da Japamala de Tulasi. A Tulasi esquenta bastante, ok? Ela é melhor para vata e kafa. A Rudraksha tem uma característica de ser um pouco mais refrescante, no sentido de que Shiva usa ela e Shiva tem um certo calor ali no cara, etc. Então, para o desenvolvimento espiritual da pessoa, ter o contrato com a frequência da Rudraksha é muito bom, porque a Rudraksha representa a nossa capacidade de se desapegar dos frutos da ação. Você sabe a história da Rudraksha? Não. A Rudraksha, basicamente, é chamada de lágrima de Shiva, porque ela é a única semente que, sem notícia, de que não nasce. Ela é uma semente que a semente não dá fruto, no sentido de que você pode plantar isso daqui, que ela não cresce uma árvore, ok? Então, a Rudraksha tem essa característica de ser espiritualmente, associada à ideia de que você faz uma vida, que você faz o bem, sem necessariamente esperar que as pessoas fazem o bem de volta, em troca para você. Você faz o bem porque é importante fazer o bem, e não porque você quer que o outro se comporte contigo de uma maneira adequada. Então, é por isso que muita tradição estivaísta usa a Rudraksha, porque ela ajuda você a ter esse compromisso de você... Já vai, já vai, de querer o mamar e ter que vir o mamar, certo? Então, a gente falando de Rudraksha falou aí, essa ideia de que quando você chora, etc, e tal, você está com fome, você tem a ideia de que o universo precisa te dar de mamar de volta, coisa que nem sempre acontece, ok? Então, se você já tem uma afinidade pessoal, pode ser com a Tulase também, não tem o menor problema, mas provavelmente, está vendo que ela está mais falando da Rudraksha e tal, mas provavelmente, ela, pela característica mais pita dela, vai se afinar mais com a Rudraksha. Eu estava usando nela aquela de bracinho com ela, acho. É bom. É. E eu estou vendo que uma pessoa que tem aquele peixe lá de criancinha, igual faz o de âmbar, vai produzir um de pescocinho no Drachia da Lula. Ah, não precisa, nesse momento, ser tanto de pescoço, porque o pescoço ainda não segura a cabeça direito. Quando ela já tiver um pescoço, aí você pode usar mais, mas, por enquanto, esses que são aqui ou na barriga, tá? Isso é uma forma da gente, desde muito jovem, estar fazendo processos de, somos cara, né? De impressão de frequências que fazem com que a gente relembre do nosso passado espiritual, certo? Porque, durante o período gestacional, para o Ayurveda, é o período onde a gente está ativamente, assim, intensamente, a palavra certa, relembrando de vidas passadas, ainda que a gente não esteja com tanta consciência disso, ok? Depois que a gente nasce, esse primeiro ano de vida, ele é um ano que é nosso, digamos assim, campo mórfico, nosso campo mental, ele ainda consegue acessar com facilidade, experiências de vidas passadas. E quanto mais a gente banha isso de experiências sátricas, mais a gente vai trazer para essa vida coisas que a gente já fez de sátrico em outras existências, e não tanto as besteiras rajálicas e tamás, porque, no geral, a gente fez de todos, entende? Então, esse tipo de coisa, ele faz parte de um Ayurveda mais espiritual, profundo, que não está aqui só para lidar com a cólica do bebê, do popô do bebê, etc. Ele está aqui para ajudar a gente a ter tecnologias que ajudem a gente a se conectar de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais sática com o nosso passado kármico. E isso faz um impacto para o nosso desenvolvimento mental, porque, nessa época, a gente está estruturando muito o que a gente daquela mala de karma vai botar, digamos, no nosso carro mesmo e levar para a vida fora. E depois que isso está cristalizado, estruturado, neuronizado, fica bem mais difícil reestruturar. Aí a gente tem que fazer um monte de yoga, etc. Já que ela está aí... Já que ela já está aí, digamos assim... Ela veio com predominância de satra. Ótimo. Bem grande. Mas temperamento... Então, para fazer com que esse temperamento tenha menos porta de expressão rajase, é muito importante você ajudar ela a enxergar mais o satra. Entende? Muito bem. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê.com.com e eu te respondo por lá. Namastê. Shanti, 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 hari yom.